Pessoal, vamos lá para mais um exercício, para mais uma explicação de multiplicação. Esse já está no volume 2, ele é o capítulo 4, multiplicação e divisão de números inteiros. A gente vai começar com a multiplicação. Então, a multiplicação é simples. No nosso caso aqui, a gente tem 5 vezes 7, ou 7 vezes 5. Então, os números que multiplicam é chamado de fator e a resposta é chamada de produto. 7 vezes 5, 35. Então, um fator multiplicando outro fator que vai gerar um produto. Certo? Vamos fazer mais uma continha para a gente saber. Um fator vezes outro fator, 12 vezes 12. Então, a gente tem o fator, a gente tem o outro fator. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Desce o 4. 2 mais 2, 4. Desce 1. Isso é o produto. Fator vezes fator gera o produto. Até mais, pessoal. Qualquer coisa, entra na nossa sala virtual e tire as dúvidas lá. Muito obrigado. Tudo de bom. Vai levar. Vamos. 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 Obrigado.